O que é? Yeah Yeah Sara passa as sete flechas Ele é o rei da mata Com a sua modoca tirou para Sua flecha mata Sara passa as sete flechas Ele é o rei da mata Com a sua modoca tirou para Sua flecha mata O que acabou com a sua sete flecha